O acordo político para pôr fim ao conflito sírio parece para já estar tão distante no terreno quanto em Genebra. A delegação de negociadores do regime rejeitou hoje as condições exigidas pelo maior grupo da oposição para iniciar as discussões indiretas na segunda-feira. O alto comitê para as negociações, apoiado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, exigiu a libertação das mulheres e crianças detidas pelo regime e o acesso da ajuda humanitária às zonas sitiadas antes do início das conversações. Segundo o porta-voz do grupo, para nós é importante que os mantimentos comecem a ser distribuídos às crianças que morrem à fome, que as famílias e as mulheres sírias estejam seguras nas suas casas, longe dos bombardeamentos russos. Os representantes da oposição foram acolhidos este domingo pelo enviado da ONU antes de uma primeira reunião que deverá decorrer até ao final do dia. As conversações decorrem num clima de desconfiança, quando o chefe da delegação do regime sírio voltou a denunciar a interferência estrangeira sobre uma oposição formada por sírios, segundo ele, geneticamente modificados. O objetivo é, obviamente, o de participar num diálogo entre sírios para relançar um processo político exaustivo à luz da resolução da ONU, sem pré-condições e sem interferência estrangeira. As negociações para já em diretas vão começar oficialmente na segunda-feira e poderão prolongar-se por seis meses.